Eu vejo muito o falso magro, Muzi e Júlio, as pessoas que são magras e tem barriga e elas restringem ainda mais as calorias e faz mais cardio querendo perder aquela barriga e não perde, porque tem uma baixa de metabolismo basal, não faz musculação, ou seja, não constrói fibras para aumentar sua taxa de metabolismo basal e a ânsia dele em perder aquela barriga fica aquela barriga o tempo todo. Aí ele não tem densidade, né? Ele acha que aquele volume que ele possui é músculo, mas não é. O falso magro, que é muito comum, é aquele ectomorfo que come errado, que foi herdando aquela barriga e que não faz aquele treino forte. Aquela barriguinha de lombriguinha, sabe? Essa gordura no flanco que ele fala, principalmente nessa região dos flancos. Tem ligação hormonal isso, Muzi? Tem, tem um pouco de função tireoidiana envolvida, né? Porque você vê quando o cara ele está numa... quando ele tem hipotireoidismo, ele está um pouquinho mais descontrolado, ele ganha gordura bem nessa região de flanco e cristilíaca. É como se fosse praticamente um inchaço. Mas tem relação com captação periférica de glicose, ou seja, quanto você consegue gastar de energia daquilo que você consome. O que que está ligado isso? Normalmente isso está ligado à quantidade de trabalho que o sujeito consegue fazer ou precisa fazer. Vamos... vou te dar um exemplo simples disso, tá? Ou tentar dar um exemplo simples que é um pouco complicado. Pensa que para você não ter essa gordura, você tem que gastar mil calorias por dia, além daquilo que você gasta de basal. Ou seja, você precisa treinar e gastar mil calorias. Dá uma hora e meia no mínimo de treino forte. Exatamente isso é onde eu queria chegar. Perfeito. Mas também, Júlio, 10 anos nós trabalhajuntos... Puta que pariu, não tem nem como, a gente já sabe o que tem que fazer. Então, o que que é... qual é o grande problema? O grande problema, Renata, é quando você tem esse cara que tem que gastar mil calorias a mais, além do basal, além do que ele gasta treinando, você vai puxar essa caloria, por exemplo, da capacidade de recuperação muscular. E você vai captar essa energia às custas do que é a sua velocidade de recuperação. Então, muitas vezes, o que que acontece? Para ele conseguir fazer esse gasto a mais calórico, ele vai bater na musculatura. Então, existe um tempo onde você tem que condicionar esse sujeito para ele gastar essas mil calorias a mais no treino, para ser um gasto útil. Mas qual que é o grande problema? Isso dá trabalho. E como é que o sujeito ganha isso? Bom, ele ganha de algumas formas. Ou ganha do jeito que você falou, criando restrições sucessivas. Por quê? Porque cada restrição que ele faz, ele perde capacidade metabólica. Quando ele devolve na situação normal, o metabolismo dele, ele volta, entre aspas, uma parte do que era, mas não volta 100%. Então, imagina um cara que gastava de basal, sei lá, 3 mil quilocalorias. Ele faz uma dieta super restritiva. Quando ele volta a tirar... Na dieta restritiva, ele passa a gastar 1.500. Quando ele volta dessa dieta restritiva, ele já começa a gastar 2.700. Então, ele perdeu 300 calorias. E quantas vezes uma pessoa que quer emagrecer, ela faz dietas restritivas ou super restritivas ao longo da vida? Faz pelo menos... Exatamente. Então, ela vai detonando. Chega uma hora que o gasto, ele vai fazer a dieta restritiva e a queda da basal dele é tão pequena que é como se ele não tivesse mais nem restrição nenhuma. E o que que acontece? O que acontece são os sintomas do cara de baixa função metabólica. Pouca capacidade de sustentação de treino, baixa velocidade de recuperação, pouca força, baixo endurance, pouco apetite. Então, o cara tem pouca fome e aí você tem os sintomas físicos. Então, é um cara que engorda com muita facilidade, que se ele consumir um pouquinho mais de carboidrato, ele já vai reter líquido. É o cara que se, por exemplo, ele errar um final de semana, der uma detonada no final de semana, segunda-feira parece que ele nunca fez dieta na vida. Então, são essas coisas. Por isso que a gente fala, né? Para de bater no teu metabolismo. Se você está fazendo dieta restritiva como se fosse uma alternativa a comer direito, pensa bem se é isso que você devia fazer mesmo. Compensa muito mais se você procurar algum que te ajude. Explica para a galera o que é dieta restritiva, Môncio. Dieta restritiva é sempre que você tem um corte calórico frente àquilo que você normalmente consome. Então, quando um nutricionista... Passa fome. É o passar fome, mas às vezes não precisa passar fome, Renato. Às vezes você só faz uma restrição calórica muito abrupta e isso já representa uma resposta restritiva para o teu organismo. Vou te dar um exemplo. 5 mil calorias é bastante, né? Se você passar a comer 4 mil calorias, é uma queda bem grande, não é? Para um indivíduo como o Júlio, é. 20%. Então, mas para qualquer um é. E por mais que 4 mil calorias seja ainda bastante caloria, se quer queira quer não, cortou mil, cortou 20%. Então, o corpo vai dar essa freada metabólica por causa dessas mil. Então, não precisa fazer uma dieta de 400 calorias para você ferrar seu metabolismo. É só você criar um degradê, é só você criar um gradiente calórico muito abrupto que você já detona a sua função metabólica. Então, por isso que quando o nutricionista faz a abordagem do paciente, ele nunca começa com a restrição. Ele começa com o fracionamento. Então, primeiro ele faz o fracionamento alimentar, bota esse fulano para comer em horas fixas. Depois ele começa a trabalhar a retirada de caloria e de forma progressiva. Então, primeiro ele tira 200, 300 calorias por semana. Aí depois ele tira 400. Até ele começar a ver que ele está chegando perto do basal. E a maioria das pessoas, maioria assim, 90%, você consegue fazer emagrecer sem precisar bater na caloria basal. Então, pensa o cara lá que tem uma dieta, ele tem um basal de 2.500 calorias diárias. Você consegue fazer ele emagrecer fazendo uma dieta de 2.800, 2.900, mas você não consegue fazer ele emagrecer nem com 2.000 calorias se ele já ficou fazendo restrições sucessivas durante a vida. Por quê? Porque ele já acostumou o corpo dele a lentificar a velocidade metabólica induzida pelo estresse energético.